Aí galera, como é que a gente tá aqui ó, a rapaziada toda aí ó Ih, não adianta não, que vai ir daí não, dá aí, deixa eu levar Deixa eu levar Tá todo mundo aqui hoje ó Hoje o coro tá comendo, domingão Até a russinha apareceu ó, pra soltar o pipa hoje Que milagre, milagre Só porque virou papai, agora não tem mais soltar a pipa O rei voltou? Aonde? Sabe colocar no alto ainda? Vamos ver Só solta peixinho, russinho, solta a pipa Bora, manda a linha, cadê? Quem mais varguei? Hoje tá ali, tá cheio de cara ali do lado ali, soltando pipa Chileno tem ali, Grêmio Dentro da casa ali ó Cheio de cara ali Soltando ali Assim que é bom quando a linha prende Só o único ruim é o espaço né, o espaço é pequeno né Por isso que eu falei que ali é bom Ali não dá pra mandar uma busca aqui dos caras do lado Vem aqui galera, como é que tá Nossa, só mal aquele ali que tá rodando, tá vendo esse aqui de baixo aqui ó Aí lá pra lá é o Wesley, os caras lá, tá vendo esses pipa aqui ó É ele O Wesley mora ali naquela casa ali, quer ver ó Por aqui ó Essa casa aqui ó Trai da árvore aí galera, que tá com a janelinha aberta ali ó Ali mora o Wesley Enchei essa laranja aí É que tava aqui Deixa minha carretira aqui que você deixou aqui É linha pura isso aí Caramba, eu virei levador Só tirar Deixa lá, toma no relo galera Nossa torcinha, de lado Eu sabia que ele ia tomar relo Não, isso aí não faz parte da equipe não Isso aí apareceu aí agora Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, cortando os caras, caramba Olha aí, acaba bom aí ó Olha aí Fala aí, quanto você já cortou já? Primeiro Não? Um não, foi mais, não foi não? Foi dois Agora é o outro Vai que eu quero pegar varrelo Vai, vai Maikinho, vai Maikinho Tão tanto de rabiola que os caras tá tacando no peixinho Peixinho é... Dois metros de rabiola, pô Cadê? Cadê o russinho? Desfocou Tá suja O que fez? Você não tá achando que você tá lá, né? Não tá focando Olha o que o russinho cortou ali galera Vou olhando Ninguém na xepa, né? Só o Wesley? Ele tá lá embaixo na xepa? Não tem que fazer lá embaixo O russinho cortou porque ele largou Agora vai e entra ali no Enzo Ali é Enzo Assim que é bom Assim que é bom Será que tem que fazer? Pegar a enxada e puxar essa bagulha um pouquinho mais pra lá E ainda não é assim que é em cima, entendeu? Aí é tudo reto aí Aí é reto, caramba É um barranco Não, mas tem que puxar esse entulho pra aí, entendeu? Sabe trabalhar ainda? Você? Ô, gaita demais, velho É só puxar daqui e jogar pra lá Eu tô gravando Então grava aqui então, Maik Eu? É, sai daí, sai daí, você aí Vai pra cima do muro Vai pra cima do muro Vai, Maik Vai, Maik Vai, Maik Vai, Maik Vai, Maik Olha, o trabalhador, ó E põe tudo cheio do banheiro Conseguiu ver ele ajudar Você me chamou? Hã? Você me chamou? Que eu não chamei? Vai falar que você mandou mensagem Fica desplicando aí ali pra não pegar na linha de ninguém Um monte de jeito Olha, olha Trabalhador mesmo, hein? Como é que tá a vida de ser pai? De ser pai? Não vai nem nascer ainda Não vai nem nascer ainda Tira nela Tem que fazer o bagulho da medida que tá aqui no bolso Puxa, o monte de coisa fazer Fazer pré-natal Tá, grava aí, Tocinho Tá, grava aí, Tocinho Tá, grava aí Faz bagulho assim Pode parar, né? Pode parar E aí, galera? Agora, olha aí, ó Puxamos tudo aqui Fizemos um horrinho aqui Já tô me arremando Tô me arremando, né? Quebrou Regue outro, regue outro, Maik Bora lá Um monte de pipa lá embaixo Que vocês vão entrar lá Tomar ela aqui Vou pegar um pipinha, velho Que mais fácil Aí o pipa dá pra mandar pra você lá embaixo Não, para Peixinho também dá Só pôr a beola grande no peixinho Os caras do lado aqui também ergueu, galera Vamos ver se vai sair um relinho aqui Verde aqui é nosso Olha o peixinho E cheira Tá com o tirante lá em cima Acho que é o peixe aqui Da hora do portão É Quero o rega Quero que vocês peguem esse aqui Do lado aqui Olha o alemão lá também É moscano Não sei se não corta Ou é Enzo ali Acho que é Enzo Eu acho que é Enzo Vamos ver a bagaceira acontecer Quero ver a bagaceira Lá abaixo tá cheio Tá aqui não Tem esse aqui Saiu Olha como ele ganhou, Beto Olha Fevinha Eita que agora o bagulho vai ficar louco Tá cheio Esse cara tá cheio, cara Nossa, olha o peixinho vindo aqui na unha Tá desfocando Limpei a câmera Vamos ver se vai O sim é o peixinho, galera Pegou o cara passando lá no outro Pegou, hein Puxa, puxa até umas horas Puxa, puxa Forte, forte Nossa, que pega Esse cara é louco, né Taca a reta e puxa sem dó, mano Se o pipa dele tivesse bom, se dava pra ele serrar Mas o pipa dele tá virando pro lado do pipa do cara Tá me encerrar naquela altura, não nem dava, viado Ó, deixaram a ponta aqui, ó Cinco, carretel É doido, hein O cara vai passar todo mundo na unha aqui, ó Vamos ver o que o Rocinho vai fazer agora Ó, boiando, viado, ó O peixinho vem, ele cheira, caralho É o vento, caralho É o vento, caralho É o dedo também Se não tivesse boiando assim, é só pra passar Pega aí As moleque vai jogar aí pra você, ó Pô, joga aí o macio, o peixão A peixinha choca, mano Ó o cara te levantando Ó o cara passando na unha, ó Vai na unha, ele vai passar aqui na unha Eita, virou pro lado do peixinho do Russo O Russo virou também pro outro lado do Pipa e cortou Burro! Só o Russo Vai, Russo, só parar aí o Pipa, foi pro seu lado Gostou, Roberto? Gostou, né? É não, é não, é não Foi cagada, foi Cadê o Pipa do cara? Cadê o Pipa do cara? O cara tava serrando, se eu puxar, só ia tomar Esperei ele parar de puxar Os caras foram tudo pra paro lá Desce aí, desce aí, ó É o outro cruz dos caras aqui Os caras devem estar por esses caras aí do lado Não é possível, não Não se cortou alguém? Não vi se cortando ninguém? Cortou Foi mesmo? Foi mesmo, mas que tomou relato Aqui não Aqui, foi aqui Foi aqui, para de mentir Vai, vai nele, vai no cruz, vai no cruz Vai no aquele rosa lá, Russo, aí Você tá do lado dele aí já Só mandar um pouquinho de antelinha e vai Não, viado Ô louco, Russo, para de chocar Vai pro relo, cara Aí o vento tá ficando favorável pra nós, ó Ali é favorável, ali é bom, hein Vai no rosa lá? Vai cair tudo lá em casa Olha, tá lá, a rosa tá pedindo É o rosa afundando lá na padaria É o rosa afundou Ixi, você fodeu agora, hein Ixi, a gente joga e se descarrega agora Olha o pichinho aqui Olha o doido aqui na nossa mão, parceiro É o vento mudando É o ladão ali, ó A maiquinha Nossa, esse... Quem é que tá aqui? Guilherminho, vai Guilherminho, então Peixinho aí, ó Oi, 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 oi O irmão não dá pra ficar lá embaixo Não tem ninguém Sabe se tá lá, mas lá A gente mais pra... Ó, o cara começou a desbicar É que tá lá Ah, mas entra cabresto Não, olha só Ele descarrega com um pouquinho de ninho Olha Guilherminho, corta aí Deixa eu passar aqui na luta Na lata Guilherminho, cortar O Guilherminho joga em cima e me afrouxa, velho O cara só puxou O cara só puxou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Lá que desce a cadeira, vai lá Esse cruzinho aqui não entra Esse aí, esse aí Tem dois dali, Rocinho Vou cortar, vou cortar Aí, Rocinho, agora Jogou em cima Vai pegar na linha do outro, Rocinho O peixinho de rosto todo fuleira Tá nem lá Vamos mandar mais linha um pouquinho aí Nossa, que arroba puxar, hein Puxou o meu jardim O peixinho pega força na linha Olha o cara na lata aqui, cara Nossa, ali pegou a abelha na linha Tá na linha ainda Você cortou, parou? Já parei Calma aí, não puxa Só trazer, então Rocinho tem que puxar pra defender aqui Tá, mas vai bolar na linha Que loucura Lá embaixo, galera Chegou, chegou ali na mão Cara, esse deu rabiola linda Cortou e parou, velho É uma coisa que não dá pra... Tá falando que os caras tapu, caramba Vocês não acreditam em mim? Vamos ver agora, né É, vamos ver agora Puxa devagar Acho que já vem já, mas aqui Não coisa mais não Olha o peixinho, enrola aí, tio Vai fatiar Cala a boca Cala a boca Se fatiar, mano Viado, enrola logo Olha lá, o outro vindo O outro vindo, o outro vindo Puxa, Rússi Já tá enrolado ali dentro do cara Olha, ele tá caindo Ixi Olha o cara vindo aqui na unha, ó Ó Rússi, lá em... Ah, não pegou não, pegou não Aí Ela é engomada aí Ela é apura Dá pra trazer, dá pra trazer Pegou não, pegou não Até ele mandar a linha de novo Não tem noção não de... Mais longe Eu não acertava, que eu não tava Engomada, viado Deixa mais pra cá, pai Uhul Tem que matar a linha, bobo Derrobei, olha linda a troca, galera É a tal da chilena Você entra errado E ainda corta Vamos ver, vamos ver Mas a chilena dele até tá pura Se você tá chinando de areia Olha o chicote ali Chinando de areia Ceral de areia Ceral de areia Aí, chinando os caras aí, ó Boa? Só louco Deixa eu ver Vem Tá uma frela Tá boa? Vem Peraí, pra cima Pra esse caldo de... Boa, cara, tá boa A chilena é boa Por que que os caras tá tomando relo? Tá tomando relo, né, velho É, o pipera, o pipera é horrível É, então, pode ser também, pode ser também Vizinho ali tá bagaçando no abacate Só os abacatãs aí Cadê o docinho? Tomou? Tomou, sim Tomou pra quem? Tô tendo, hein Tá boiando Tá chorando Ah, ali embaixo, ali, ó Ele só puxando Eita, chegou o mais pato O mais pato É, o mais pato de todos, hein O mais rabioleiro Você não vai ficar soltando pipa aqui Que eu vou sair pra comer Então fica aí, então Não sai, não Até eu não voltar Eu te abraço Hoje vem todo mundo, galera Soltar o pipi, ó Só nego bonitinho Só aparece na temporada de pipa aí Só aparece na temporada de pipa, né não? Hoje tá soltando pipa todo dia, filho Ah, para De gaiteira Você não me vê todo dia na rua Você, você, sim Mas esses dois aqui, ó Você e o Wesley Só aparece na temporada de pipa Aí, aí, ó Vai aqui, galera, esse cara Não pegou, mano É isso, minha linha, é isso Não pegou, mano Olha o tanto de pipa, galera Olha o tanto de pipa Vai, vai nele, vai nele Sai daí, caramba Carrega aí Ele tava pegando a minha linha Nossa, fatiou Vai pegar a minha linha aí, ó Agora fodeu, ó Agora fodeu Ah, mas acho que não importa, não Não dá, o que esses moleques fizeram com a minha linha, parça? Você que é louco Ih, parça, eu vou descer aqui Vai ter que trazer as duas juntas aqui, né? Eu tava dizendo, o couro tá comendo, todo mundo soltando aqui, ó O couro tá comendo e ninguém tá vendo Olha, ó Só erguendo várias pipas aqui do lado Aqui, olha o tamanho desse pipa aí Chave, né? Peixinho 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 Cadê o Wes? Do Wes? Cadê você, Wes? Olha o Wes aí, galera Olha o Wes Murcha de rabiola junto O Wes é doido, né? Sai! Quebra esse toque aí Quebra esse toque aí Consegue, não? Aí, ó É forte, velho Quebra mais, quebra tudo aí Olha, lindo, de novo Ah, lindo, você é muito forte, velho É, cara Pensa se o cara cai de bunda aqui, machuca Nossa, mas ele caiu de barulho aí, você viu? Olha, ó Como é que o senhor é? Caiu de barulho, barulho, barulho Vai, Guilherminho Vai, Guilherminho Eu vou filmar um relo ali, ó Aonde? Amanhã é tudo choque, esses caras aí Olha o tamanho do pipa dos caras e choca Olha lá, já picou a rabiolinha do cara Vocês gostam de rabiola também Vocês gostam de pegar a minha rabiola, hein, velho Vai nele, vai nele Vai nele Vem pra cá, ô, de baixo O cara vai abaixar, mano Já foi, olha lá Não, foi você Quem foi? Eu? Não foi Só tá eu aqui, quem foi? Foi eu Aí, ó, falei que foi você? Foi o boneco ali? Olha isso Vai, já entra no branco aí Tá na linha ali Guilherminho Como sempre Não, eu cortei 20 Só enrola, só enrola Eu cortei 25 Isso que é foda, mano Come a linha, velho Tá ligando mais dois ali Tá ligando mais dois ali Tem gritaria que eu não sou soube Eu quebrei, velho O Beto não corta os matos Agora é tudo é eu Na birosca Eles querem soltar o bigode Terminal de cargas Um dentro do outro Assim mesmo, é Espaço pra todos Aí, ó Vai no rosa Vai no rosa Quem é que tá aí no rosa? É o... Mori, meu carinho Cadê o seu, Robert? Aqui, ó Na sua reta aí Acorda esse rosa aí Esse rosa é um choca do caramba O verdinho vai ser igual a ele também Vai ficar chocando a tela agora Vai, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Taca no verde O Murilo tá mais perto, eu acho Ó, o rosa Ó, o rosa Vai me pegar Eu vou ficar parado Eu vou ficar parado Nossa Nossa, aqui o Murilo mudou a passada, hein Acho que eu não peguei não, hein, Murilo Ai Ai Nem avisou Os caras nem avisam Que tá no relo, velho Foi sete Foi sete Foi tão lá o relo Mentira, velho Onde eu tô falando? Olha lá, velho Parou lá, parou lá Quem parou Foi pra rodar, foi pra rodar Foi pra rodar Que não vai, não Não dá O que é que eu tô rosa? Murilo Murilo tá com o lado O pico puxou Não Não Nossa, mano Doido de cabeça, hein Eu fico gritando É burro? Você acha que eu sou Nossa Vai devagarzinho, vai devagarzinho Tirando Os caras daqui Tão tomando relo hoje Ai, meu marido Tá passando, é mal Ah, o caramba Doido de cabeça E eu tomei Tá cheio de chepelo lá Não tem ninguém Duvida Não tem nada Só pedrinha Filha gordinha Olha Olha Olha, ué Ai, ué Enrola, embola tudo Os caras chocam demais Aqui do lado Galera, galera Ai, vim, marido Olha lá Tem que entrar lá Olha Quem foi Alguém cortou aí Sem tomar o relo Alguém? Alguém? Eu já tomei dois hoje Já Deixa ele, deixa ele Deixa ele, taca nele Taca nele Eu cortei isso aí Sem tomar no relo Filha da mãe Ele cortou a sua rabiola? Cortou a minha rabiola Que bom pra você aprender Você fica cortando a rabiola Dos caras Achei que é melhor, filho Dá pra ficar na parada Meu pico Puxa aí, rápido Nossa, mano Deu de cabeça infernal Conta mentira Não come Eu nem tô com fome Mas não tem essa Bebe água Bebe água ali pra você ver Se a dor de cabeça não para Bebe água ali pra você ver Se a dor de cabeça não vai parar Pode beber Estoura Estoura Tá comendo verde Achei da hora trança Achei da hora trança Trança Que trança Nossa Parei Parei Olha só Para aí Para aí Parei Olha o peixe aí Dessa vez eu parei Para, pede pro irmão Para aí Para aí Olha o peixe aí Estourou de novo ele Terceira vez Não sabe enrolar Não sabe enrolar Não, não Desbiquei e estourou Gaita Chega Parei de soltar Vou soltar mais não Pedrinho chefeiro deve estar embora Cadê a minha cota já Ia fazer rabial mas fiquei com preguiça Centro de Rio Grande É mesmo? Ele tá caindo Tá caindo Tá na torre Eu cantei um desse Eu cantei um desse Grandinho Tá estranho Já pensou que ele não tem fio? Tá na torre lá Acabei de falar Tá em cima da torre Não tá na torre não Não tá na torre Vê de novo Seus poucos torques Um de relo Já pode cortar para ela Olha Vamos cortar para ela Passa de nioto Passa de nioto Passa nos seus olhos Nos seus Tá querendo Eita porra O motoqueiro subiu em cima do Da torre lá É? Olha lá Camota e tudo Eita Eita porra Isso daí eu quero ver também Mentira Não dá pra ver mais não O balão sumiu atrás da água Camota e tudo É o jaca tem o balão Olha aí ó Pra você que soltou esse balão aí ó Tá caindo aqui na Vila Lopes Rio Grande da Sé Olha lá Os motoqueiros doidos já Olha Olha Mó Na casa do Wesley Olha Embaixo da casa do Wesley galera A casa do Wesley fica ali ó Do lado dessa amarela aí ó Deixa eu puxar no zoom Deixa eu puxar no zoom Deixa eu puxar no zoom Olha A ave mano E aí ó Agora dá pra ver a cor do balão bonitinho Caraca Na árvore já mano Nossa Ele já era Ninguém pega não galera Só se os caras entrarem lá no mato Lá pra pegar Olha lá Ele já era Ele já era galera Já era Já era Já era Será que alguém vai lá pegar ainda Hãe Já era Eu já era Eu já era Eu já era